O pronunciamento ou frase que significa Trabalhe em silêncio e deixe os lucros falarem mais alto O que significa essa frase? Significa que quando você vai trabalhar você tem objetivos, metas, você tem desejos E você tem uma estratégia Ou está criando uma estratégia para você ser independente financeiramente Para você ter os privilégios que um trader tem que corresponde a trabalhar em casa Não somente a trabalhar em casa, mas também corresponde a ter o privilégio de trabalhar no lado da família Não precisar de transporte, não precisar produzir nada, não precisar ter estoque de nada É um trabalho privilegiado, você tem flexibilidade de horário E você ainda trabalha com decisões Você toma decisões, somente analisa gráficos E você inevitavelmente trabalha 100% com o seu computador Ou seja, é um trabalho dos sonhos da maioria das pessoas E quando você fala seus objetivos para as pessoas Ou seja, quando você trabalha fazendo barulho Você fala tudo para a maioria das pessoas Ser trader você sabe que é diferente O que a maioria das pessoas fazem A maioria das pessoas procuram emprego Nas universidades, acho que 98% das pessoas que entram em uma universidade Burramente querem um emprego É uma crença, uma convicção burra da maioria das pessoas Elas querem sair da universidade e não querem criar um negócio Elas querem emprego Então a maioria das pessoas pensa diferente de você Então quando você vai fazer algo totalmente diferente É inevitável que você receba críticas Porque a maioria das pessoas pensam diferente de você E você pode dizer, ah, mas eu sou resistente às críticas A questão é que a repetição de você estar recebendo críticas A repetição de você se expor a uma sugestão negativa Sem você perceber Você pode estar modificando suas emoções E crenças e valores E até a forma de pensar Que vai ser a favor dessas crenças negativas Porque você foi exposto a uma repetição de sugestões negativas Que a nível inconsciente você, querendo ou não, absorve Porque o nosso inconsciente absorve aquilo que você dá atenção Portanto, você não pode dar atenção para quem é negativo E para você evitar críticas Trabalhe em silêncio George Soros, Warren Buffett, por exemplo Eles fizeram isso durante toda a sua carreira Até com as pessoas ao seu redor Que eram pertencentes à família deles Eles não falavam seus objetivos para eles Agora, deixavam o lucro falar mais alto Deixe que o lucro faça barulho Essa parte da frase É a frase que corresponde ao escudo contra críticas negativas Ao escudo contra sugestões negativas Porque se eu digo Eu quero ser trader, quero viver de trader Quero ter os privilégios E a lucratividade e as fortunas que ser trader vai me proporcionar Se isso não é um fato Eu vou receber críticas Agora, digamos que passa 3, 4 anos E eu trabalho em silêncio E depois os lucros falam mais alto Eles fazem barulho Ou seja, ganho da fortuna como trader Daí eu falo Eu consegui atingir meu objetivo Meus objetivos eram XYZ E eu consegui atingir meu objetivo Todo mundo vai calar a boca Ninguém vai poder te criticar Então, trabalhar em silêncio É um escudo contra essas sugestões negativas E os lucros fazem barulho É um escudo ainda mais poderoso Contra críticas negativas E agora, com esse tipo de tática Você tende a absolutamente conquistar os seus objetivos E agora, vamos lá Então, vamos lá E agora, vamos lá